Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já te convida se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Entendido nisso, então vamos aí compartilhar uma matéria aqui que saiu no CoinTelegraph. Então olha só, investimento em projetos de criptomoedas cai em 21% entre novembro e dezembro, tá? Isso é obviamente de 2022. O capital aportado por fundos em projetos de criptomoedas tem declinado de forma gradual no último trimestre de 2022, comparado ao total investido em novembro. O montante captado por empresas relacionadas à cripto caiu 21%, totalizando 720 milhões de dólares, apontam dados aí do DeFi Liaman, enfim, não sei pronunciar essa palavra aqui, tá? Então, a grande verdade é que o mercado das criptomoedas está passando por uma crise gigantesca, diversas corretoras, não só brasileiras, mas até internacional, estão aí no bico do corvo. Elas estão aí nas últimas, estão com sérias dificuldades de se manterem vivas. Então, a gente vê que tanto se fala aí da galera do Oba-Oba, que quer enriquecer fácil, das pirâmides financeiras, do pessoal ganancioso que entrou nas criptomoedas, não por conta dos fundamentos, mas só por conta da ganância. Só que esse pessoal era a maior parte do público. E com a saída dessa galera, simplesmente sobrando só basicamente os libertários, os idealistas e aqueles que verdadeiramente entendem como os fundamentos em torno do Bitcoin e das criptomoedas, por consequência o mercado está com um volume ínfimo. e esse baixo volume, em conjunto com esse baixo preço, faz com que a gente entre em um ciclo contínuo de queda, em um ciclo contínuo de, opa, o preço não sobe porque o volume está baixo, o volume está baixo porque o preço não sobe. E a gente começa a entrar em um ciclo problemático. Então, só para a gente ter ideia, isso daí foi uma queda pelo terceiro mês seguido. Então, o valor injetado das criptomoedas caiu pelo terceiro mês seguido. Então, as corretoras estão gastando menos, várias cortaram verbas com publicidade. algumas corretoras de criptomoedas que tinham começado a patrocinar, algumas pessoas fiquei sabendo aí, tudo daí de repente cortou o patrocínio de todo mundo, tinha começado em uma época de baixa, a gente falou assim, pô, os caras estão podendo, né? Estão na baixa, ainda estão metendo patrocínio em cima, né? E também cancelaram. Então, realmente a coisa está muito feia e as pessoas acabam não se dando conta de que isso está acontecendo. mas, é aquela coisa, para quem entende o fundamento, entende que Bitcoin é melhor do que moeda fiduciária, entende que quando você tem Bitcoin, o governo não consegue ver seu dinheiro, não consegue bloquear seu dinheiro, não consegue tirar o seu dinheiro da conta, ele entende que é um distanciamento do Estado e realmente a pessoa, ela entende que o Estado é como se fosse um câncer consumindo as energias daquele corpo, a pessoa, ela passa e trabalha com criptomoedas. Tanto é que países que estão em extrema crise financeira, como é o caso da Venezuela, o que o pessoal faz? Trabalha com criptomoedas. A gente ainda não chegou em um período de crise, pode ser até que a gente devia chegar, não sei, mas a gente não chegou em um período de crise, então por conta disso a gente não tem essa adesão massiva aí ao Bitcoin e às criptomoedas. Muito se fala, quase todo mundo no Brasil já ouviu falar de Bitcoin, mas ainda assim as pessoas não viram uma necessidade de uso, porque o Estado não chegou a ser algo absurdo na vida das pessoas a tal ponto de haver tal necessidade.